Fala galera, beleza? Seguinte, estamos aqui na impanhas que nós carregamos essa madrugada Acabamos de acordar, acabei de acordar aqui E vamos sair, beleza? Eu ainda não fiz as minhas 10 horas, mas eu vou fazer o split Vou explicar para vocês o que é o split O split é se você tinha, por exemplo, eu tinha horas ainda para dirigir Então assim, eu não tirei as minhas 10 horas Eu fiz o split Então assim, o split é você divide as suas horas de descanso Eu não tenho que descansar 10 horas para ter meu relógio de volta No meu caso hoje, eu vou descansar Descansei 7 E depois vou descansar mais 3 e aí eu vou ter as horas de volta Mas eu descansei 7 e o meu relógio travou Aí eu vou dirigir as horas que eu tenho Para chegar lá no outro cliente, que é pertinho Aí eu vou tirar minhas 10 horas Isso é split Você divide as suas horas de descanso, as suas 10 Nesse meu caso, eu descansei 7 Vou trabalhar, descanso mais 3 Aí eu vou ter mais horas, entendeu? Parece complicado, mas não é Quando você vem para a Prime, eles te ensinam isso, sabe? Isso ajuda muito, muito, entendeu? Então é o seguinte, galera Vou levar vocês ali fora Vamos ver ali o trailer Fazer a mistoria, tudo certinho E aí a gente já vai sair Vamos lá, galera Vou mostrar para vocês aqui Ai, ai Nossa, ó Isso que é ruim, ó Aqui é terra, tá vendo? Aí suja tudo aqui Preciso pegar uma toalha e colocar aqui, ó Vamos lá Deixa eu ver Tá em menos 10 ali e tal Tudo certinho aqui Não sei porquê, mas esse trailer tá perdendo um pouco de ar, sabe? A hora que eu liguei o caminhão Ele tava um pouco, tava sem ar Tô tentando ver se eu escuto alguma Algum barulho de ar aqui, assim, sabe? Não é normal Já movemos Aí quando eu terminei de carregar Eu já movi os deixos Já pesei Tá tudo certinho Já fiz a ligação Pra prime, né? Já mandei lá a macro Aí, ó Tá vendo? Coloquei o cadeado aqui Tudo certinho Ixi, achei de barro aqui E vamos lá Vamos Vamos seguir viagem Não estamos pesados, não, galera Estamos com 25 mil pounds Estamos levando Carne de frango Estamos carregando aqui na Tyson Carne de frango congelada, sabe? Olha, eu lavei ele Tá limpinho, ó Estou levando essa terra aqui, ó Aqui eu podia dormir aqui nesse lugar Tá vendo ali a empresa Você sai por aqui Vou mostrar ali na frente pra vocês Quando a gente carrega E aí é que esse Esse terreno aqui pode encostar e dormir aqui Vai dormir aqui Agora eu vou limpar isso aqui Ó Saco Pera aí, eu vou limpar aqui Aí, galera Tem essa toalha aqui que eu coloco Aí eu Eu piso em cima E aí não suja o chão do caminhão, sabe? Aí a toalha Depois a gente A gente lava E aí é Mas aí suja só a toalha, tá vendo? Bom Vamos lá Depois a gente E aí Música Galera, chegamos aqui, aconteceu um negócio aqui diferente, sabe? Fui fazer o check-in lá na portaria, aí ele falou assim, você pode parar em qualquer porta, da 103 até a 114, você escolhe a porta que você quer parar Aí vai vir um cara, você entrega o papel pra ele, né? Mas assim, nunca tinha acontecido, né? De eu poder escolher uma porta sempre e falar, ó, para na porta 105, 906, né? Aí parei na primeira que eu vi, ó, que é 105 E agora eu vim aqui, ó, tirar o cadeado, né? Tirar o cadeadinho, né? Sai desse cadeado aqui Vamos, cadeado, sai Pô, peraí que eu preciso das duas mãos Aí, ó, agora daí vai vir um cara, ele vai tirar o selo e abrir o trailer, né? Aqui eu não preciso mover para trás porque tem o sistema aqui, né? Agora vamos esperar, vamos esperar o funcionário aqui vir falar com a gente Mas aí, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó Como que é É, quantos caminhões aqui, ó Tudo Estão com o trailer Tem os que estão esperando ali também Mas é isso, ó Grande aqui, ó Bem, bem grande mesmo Esse aqui é um centro de distribuição da Audi Supermercado Audi Daqueles ali, ó Vou mostrar para vocês, ó Não sei se consegue ver não, né? Pode não te mandar Mas vou colocar aí o símbolo do supermercado Vou mostrar para vocês E aí, senhores Bom dia Seguinte, ontem demorou um pouquinho lá para descarregar Na verdade, descarregar foi rápido Eles demoraram para dar a nota, sabe? E aí, acabei vindo, dormindo num posto aqui Esse posto aqui é pequeno, sabe? Então Não é aquele de rede grande que eu paro Normalmente tem banheiro Tem parada de caminhão aqui, mas Não tem chuveiro, sabe? Para tomar banho Eu vou lá agora escovar o dente E vamos Buscar uma nova carga Eles me deram uma carga ontem mesmo E agora eu estou Vou lá buscar Vamos lá dentro, lá na loja ali Ali, ó E a gente Vai pegar alguma coisa para comer também E seguir viagem Vou mostrar aqui para vocês Aí, ó Essa rede aqui, ó QT Quick Trip Viagem curta Se fosse traduzir, né? Aí, tá vendo? O estacionamento de caminhar bem pequeno Esse posto aqui parece ser bem novo, sabe? Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui Ó 99 centavos a casquinha de sorvete aqui Olha aí, ó Tá vendo? Mas o posto também é meio grande, ó Sabe? Tem área de restaurante ali e tal Vamos ver aqui, ó Uma parada bem legal aqui Só faz lanche Aí tem uns donuts aqui Bem legalzinho esse posto aqui Gostei, viu? Gostei daqui, ó As máquinas de café aqui, ó Tem café de todo tipo aqui, ó Pra vocês verem, ó Ixi Lambuzou tudo aqui, ó Mas dá pra vocês verem, ó Café gelado Caputino Chocolate Ali aquelas máquinas ali De chá Muito legal, né? Agora vamos lá do outro lado, lá O banheiro dos homens Daquele lado ali Vamos lá Ó, galera Peguei um café da manhã ali Peguei um pretzel E peguei também um coração de presunto Queijo E ovo Vou mostrar aqui pra vocês, ó Como que é o cachorro quente aqui, ó Esse aqui a gente chama de taquito Aqui Ele tem recheio de frango Tem de Cherry pepper Esse aqui é Não, é cheese pepper Queijo com pimenta Aí Esse aqui é de carne Aí o cachorro quente aqui Assim, ó É só pão e salsicha mesmo A galera vem aqui Pega um pão aqui embaixo, né? E aí escolhe o tipo de salsicha Tem tipo A tradicional O bife hot dog Tem chili and cheese Queijo and cheese Tem jalapeno Ali tem o maior De bife A galera vem E pega um pão aqui E coloca E é isso E aqui tem os condimentos Condimentos que fala, né? Não sei se é esse Aí tem aqui, ó Pica de galo Que é tipo um Um vinagrete Molho Molho verde Cebola Tomate Piclis Tá vendo? Aqui é Tipo, ó Eles bebem muito Isso aqui também, ó São É como se fosse Uma raspadinha No Brasil, sabe? Máquina de refrigerante Né? E aí Tá vendo aqui, ó Daí tipo assim Tem raspadinha de Coca-Cola Sabe? De laranja Tem vários Você escolhe aqui Aí você pega O tamanho que você quer E vai lá e paga Tá vendo? E é isso Galera, eu trabalhei Isso aqui nos Estados Unidos Também, ó Trabalhei quase um ano Na Fidex Nesse caminhãozinho aqui, ó Fazia as entregas Das caixas Fazia, fiquei Eu fazia Eu fazia Eu fazia rota Business, sabe? Só Só empresa Ficava o dia inteiro Entregando Eu ia lá Entregava as caixas Aí depois Voltava no final da tarde Pra pegar as caixas Que a empresa queria mandar Pra enviar Pra enviar, né? Ficava fazendo essa rota Mesmo dia As mesmas empresas Tudo Sempre Trabalho muito legal Eu gostava Aí depois eu resolvi Tirar carteira de caminhão, né? Aí comecei a focar Mais na carteira de caminhão Tinha uma empresa Também de limpeza De carpete Aí vem pro caminhão Galera Estamos carregados Deixa eu só Ficar ali O O Sil Ó Tá 35 ali Ele tá Beleza Tá meio tanque aqui Eu tô com problema Em um dos pneus Aqui do trailer Tá vazando o ar Sabe? Deve tá furado Vou ter que parar Em algum lugar Pra verificar isso aqui Ele tá acusando lá Deixa eu só Aqui, ó Tem que É, tá certo 3, 3 Bom, tudo certo aqui Vamos partir, né? Tamo carregando Sorvete Pro Mc Donald's, galera Dessa vez Tão pesado Eu pesei ali Na balança ali, ó Eles tem uma balança aqui, ó Tá? Tá 33, 34 Aqui é Tem que ser 34 aqui 34 aqui No máximo 12 ali, né? Tá 33.900 aqui 33.860 Nessa daqui A gente tá pesado pra caramba Tamo no limite Agora vambora, né? Ai Olha meu tapetinho aqui Que eu avisei Sujo pra caramba já Mas É bom pra proteger, né? Não ficar sujeiro ali Depois eu viro ele Aí eu Próxima vez que eu for Tomar banho no Lombs Eu deixo o sujo E pego um limpo lá Vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Quantas milhas? 327 milhas, né? Olha aí Dá pra visão pra gente chegar 9,5 Mas não vamos chegar, né? 9,5 Vamos chegar, acho que lá Pelas 11 Fechou? Vambora Vambora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto